Ah, não é povo que resista o salto do Senhor! Aleluia! Você é de Deus, você é de Deus É difícil mais Cheio com a defesa Vou te ajudar, Senhor Outro amor E a volta A gente está na paz Vamos lá, vamos luros muito pra mim Um Brasil Vem com Deus, Espírito Eu sou de Deus, Senhor Eu sou de Deus, Senhor Outro amor Tua rechamada e comprou a vida E o que sobrou e o que sobrou E o meu Deus é muito mais de si É o meu Deus, é o que sobrou E 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 o meu Deus, é o que sobrou Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí